Eu tô sem música que é mais perigão Eu tô sem medo, tô sem certeza no tesouro Tá ligado que é mineiro, mas no rock que é ouro E pra ficar tranquilo, eu te pego nessa sessão Eu vou fazer uma guerra, me macho, tô rindo astral Melhor ficar tranquilo, tô sem dúvida, tá com medo, vou chutar Então agora é certeza, aperte o futuro Negócio é o seguinte, tô sem dúvida, tá ligado? Eu vou fazendo agora, a rima que tem tendência Você tá ligado, tá andando dentro do meu olho Fique certo, parceiro, é o olhar que eu fiz Eu tô sem dúvida, eu tô sem dúvida Tá achando que vai dar mais, mas não vai me pensar Eu tô da linda, eu tiro no próprio lugar Aí você tá ligado, deixa eu te dizer Eu fui assim, agora eu vou acabar com você Eu tiro pra lá, peito, sem dúvida, mas improvisada Agora vai ensinar, se eu te laio na sua cara Aí você tem que entender como é que faz Eu fui assim, parceiro, você não vai ser saudável Pode virar o beat, perder muito mais Eu fui agora, acabou com você, eu vou arrasar com seus pais Jussi, barulho do primeiro round, família Caralho, oh, 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 oh Você não sabe mandar jogador ou rio a pê Você apetuta, não é nosso escuta Daquilo que eu te tomo melhor, mas não é na venda Porque você é fraco e não improvisado Você vem pra lá, na frente de me olhar no olho Tô surto sem ele, tem que ficar ficando Que essa é muito sucesso De olho, você tá ligado Eu falo ali na frente, passando por aqui E eu sou um monjo, longe do rap Pra minha violição diferente de você Eu tenho muita inspiração Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E que vocês querem ver? Sangue! Eu quero dar cala das águas, se anda, meu coração Eu mando pra você, que eu não gosto É verdadeiro, não é só o seguinte Quando eu não aguento, ali tem fonte de águas Cante de conhecimento Você fica tranquilo, você tem inspiração Mas você fica tranquilo, agora tem o caminho Com esse rap que tu faz, vem todo vago E eu não acho inspiração Certeza e eu não sigo em mim O cara foi a boca, eu vou chegando E mal, se tá ligado Que agora eu te quebro Aqui na sexta-sola Ele deu uma bravada Mas nada ingraturado Se eu tiver, se eu garoto Você não dá a visto atravada Mas, pra que fica tranquilo Eu vou se tá ligado Eu mando acelerado Que tá na minha frente Sem negatá-se, eu vou te abogar Eu fico que é inteligente Vamos pra batalha! Uuuuuh! Pra batalha!